Oi, oi! Tudo bem com você? No vídeo de hoje, eu separei 5 alimentos incríveis pro seu café da manhã. Se você tá querendo variar um pouquinho aquele tradicional pão com manteiga, café com leite, como que você pode fazer isso de uma forma saudável? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar quais são esses 5 alimentos e de que forma você pode consumir eles, colocar ali no teu café da manhã. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem diversos vídeos falando sobre os alimentos, sobre saúde, então não deixe de fazer isso, tenho certeza que você vai adorar. E aproveita também, já aperta no sininho, que assim você não perde nenhum vídeo que a gente postar por aqui. Você já deve ter ouvido falar e eu venho aqui reforçar. O café da manhã é uma das refeições mais importantes do nosso dia, porque realmente pode definir como vai ser todo o resto do seu dia, em termos de fome, de saciedade e, claro, na escolha dos alimentos que você vai ter ao longo do dia. E é por isso que eu separei esses 5 alimentos, que além de serem incríveis pro seu café da manhã, incríveis nutricionalmente falando, eles são acessíveis. Você encontra isso em qualquer mercado, em qualquer hortifrute que você for. E além de serem alimentos super saudáveis, riquíssimos em vitaminas, em minerais, tem muitos antioxidantes, eles são alimentos que servem tanto pra pessoas que estão no processo de emagrecimento, e também pra pessoas que têm o objetivo de ganho de massa muscular. Então, em qualquer um desses casos, você pode acrescentar esses alimentos. O que vai mudar, logicamente, é a quantidade que você vai consumir. O primeiro alimento da nossa lista é o ovo. Não poderia deixar de trazer esse alimento que é super completo, super especial. A gente já tem muitos estudos mostrando que quem consome ovos no café da manhã tem realmente uma maior saciedade ao longo de todo o seu dia. E, claro, se você está se sentindo mais saciada, você não vai consumir tanta comida, né? Tanta quantidade ao longo de todo o seu dia. O ovo, ele é uma ótima fonte de proteína, ele tem uma proteína de alto valor biológico que a gente consegue absorver com uma facilidade muito legal. E ele também é fonte de gordura, que é aquela que a gente encontra na gema. E por ele não ter carboidrato na sua composição, ele se encaixa tranquilamente em uma dieta low carb, né? Em quem está tentando reduzir um pouquinho a quantidade de carboidratos. E ele pode ser utilizado em diversos tipos de receita e também de diversas formas, né? O ovo é realmente muito versátil. E se você prefere consumir apenas o ovo, né? Não colocar em nenhum tipo de receitinha, o ideal é que você não utilize, não acrescente nenhuma gordura. Então você pode fazer, por exemplo, o ovo cozido, ou também a gente tem o ovo poché, que é aquele que a gente quebra dentro da água fervendo, né? Ele fica um pouquinho diferenciado. A gente tem ainda o ovo mexido, ou a gente pode fazer na forma de omelete. E o ideal, como eu falei, é não acrescentar nenhum tipo de gordura. E além de tudo isso que eu comentei, o ovo, ele é rico em colina. Um composto que é essencial pra nossa saúde do cérebro. Então eu tenho certeza que você não vai querer mais deixar o ovo de lado no seu café da manhã. E o segundo alimento que eu separei pra você hoje é a aveia. Ela é uma ótima fonte de carboidratos mais complexos. E além disso, ela é riquíssima em fibras. Tanto aquelas fibras que são solúveis em água, e as fibras também insolúveis em água. O que pra regularizar o nosso trânsito intestinal é perfeito. E por conta dessa quantidade de fibras que a gente encontra na aveia, ela tem um baixo índice glicêmico. Ou seja, ela não vai gerar picos de glicemia nem de insulina lá no seu sangue após você consumir a aveia. Uma dessas fibras que a gente encontra na aveia é a beta-glucana. Ela é uma fibra solúvel que tem a propriedade, ela está relacionada com a baixa do colesterol no nosso sangue. Então além de tudo, ela tem esse ótimo benefício. E a aveia, ela é extremamente versátil. Quanta coisa a gente consegue fazer com a aveia? A gente pode fazer um mingau, a gente pode acrescentar ela junto com uma vitamina que você for fazer. Se você consome frutas no café da manhã, você pode jogar a aveia por cima. Dá pra gente acrescentar ainda junto com o iogurte ou o kefir, se você consome eles no período da manhã. A gente pode fazer também receitinhas, como as panquecas que eu comentei, fazer um bolo de caneca, algum tipo de cookies. Ou seja, a aveia é extremamente versátil. A gente consegue encaixar ela aonde a farinha de trigo iria, por exemplo. Então pode ser tanto a aveia em flocos, quanto a farinha de aveia, né, pra esse tipo de receitinha. E além dessa grande quantidade de fibras que eu comentei, que por si só já dá bastante saciedade, ainda tem uma certa quantidade de proteínas. Que por ser um alimento de origem vegetal, a gente tem essa quantidade relevante de proteínas. Então essa combinação vai te promover uma saciedade incrível pra sua manhã. E o terceiro item da nossa lista de hoje é o abacate. Ele é uma fruta um pouquinho diferenciada, ele é rico em gorduras. Mas são aquelas gorduras que a gente considera saudáveis, que são as gorduras monoinsaturadas. E além disso, ele também tem uma quantidade muito expressiva de fibras. Então pra você ter uma ideia, em 100 gramas de abacate, a gente tem aproximadamente 15 gramas de gordura e 7 gramas de fibras. Como a gente também não tem dentro do abacate uma quantidade expressiva de carboidratos, ele se encaixa tranquilamente em pessoas que estão fazendo uma dieta mais low carb, ou então que precisam controlar esses picos de glicemia no sangue. E por conta desse perfil de gorduras que a gente comentou, o abacate também é um ótimo aliado pra reduzir o colesterol no nosso sangue. Principalmente aquele que é o colesterol ruim, que a gente chama que é o LDL. Então você já deve ter percebido que o abacate é bom pro nosso coração, pra nossa pressão, ajudar a reduzir a inflamação no nosso organismo. E ele também, claro, vai dar uma saciedade muito grande por conta de todas essas características que a gente comentou por aqui. E claro, como que você vai acrescentar o abacate ali no seu café da manhã? Ele é muito versátil, a gente consegue fazer diversos tipos de preparações. Uma das mais conhecidas acaba sendo a vitamina de abacate, né? Principalmente pra essa refeição. Mas você tem outras opções, você pode fazer, por exemplo, um guacamole, consumir com um pãozinho integral. Você pode colocar isso junto numa mousse, entre aspas, de cacau e especiarias, né? Utilizar o abacate ali como base fica super gostoso. E você também pode misturar com o whey protein, né? Por exemplo, vai ter já uma dose elevada ali de proteína com a gordura combinada do abacate, que é uma refeição muito legal. E uma dica que eu deixo pra você é consumir o abacate sempre quando ele estiver maduro. Não tente comer o abacate antes disso, porque ele realmente não vai ter uma digestão muito legal. Então espere o seu abacate amadurecer bem pra daí você poder consumir. O quarto alimento que eu separei pra você hoje, pra você incluir no seu café da manhã, é o kefir e o iogurte. Ambos são fontes de proteína, né? São derivados do leite. Dependendo do seu objetivo, você pode optar por um leite desnatado, né? Então se você faz o seu kefir em casa, por exemplo, você pode colocar o leite desnatado. Ou então na hora de comprar o seu iogurte, se atentar a isso. E se você for comprar o seu iogurte no mercado, o ideal é que você sempre opte pelo iogurte natural. Ele não vai ter adição de nada. Ele realmente vai ser só o leite com o fermento lácteo. Então esses que a gente vê que tem sabores, geralmente é acrescentado de muito açúcar, muitos corantes, aromatizantes, o que não é uma opção tão legal assim. Dentro do kefir e o iogurte, o kefir acaba sendo uma opção ainda melhor, porque ele realmente tem muitos probióticos ali dentro dele. Esses probióticos vão atuar diretamente lá no nosso intestino. A gente sabe que tem muitas e muitas bactérias vivendo ali no nosso intestino, e elas precisam estar em sintonia com o nosso organismo pra que tudo funcione da melhor forma. Então quando a gente tem uma microbiota saudável, a gente já sabe que os nossos sinais de fome, de saciedade, eles vão estar funcionando perfeitamente. E claro que o funcionamento do nosso intestino, a gente ter uma boa digestão, também é fundamental pra que o corpo funcione da melhor forma, funcione no seu melhor potencial. Tanto o iogurte quanto o kefir são realmente muito práticos. Você pode fazer, no lugar de colocar o leite na sua vitamina, você pode colocar uma dessas opções. Você pode consumir isso também com uma aveia, com chia, linhaça. Acrescentar uma fruta junto fica super saboroso. E o quinto alimento da nossa lista é a chia. Ela é considerada uma super semente. Ela realmente tem diversos benefícios, e um deles é ser fonte de ômega 3, que é uma gordura essencial pro nosso organismo. E além disso, ela também tem muitas fibras solúveis, e ela tem dois minerais que são muito importantes pra nossa saúde, que é o cálcio e o ferro. A chia é uma semente tão pequenininha, né, que a gente consegue facilmente acrescentar na nossa alimentação. E ela vai garantir realmente uma saciedade muito grande, por conta desse perfil de fibras solúveis que a gente encontra nela. E além disso, ela vai conseguir equilibrar e regular o índice glicêmico daquela refeição que você tá fazendo. Então, evitando que a gente faça aqueles picos de glicose e de insulina no nosso sangue. Como eu falei, a chia você pode acrescentar em muitas coisas no seu café da manhã. Você pode colocar também na sua vitamina, junto com frutas, até mesmo na sua tapioca ou na sua crepioca, né, colocar ali uma colherzinha de chia, fica bem legal, quase não muda o sabor e vai te acrescentar muita coisa nutricionalmente. A gente pode ainda fazer um pudim de chia, como é conhecido, e você mistura ali um leite, pode ser tanto leite de vaca, quanto algum leite vegetal, você deixa passar algumas horinhas e ele vai criar uma consistência muito similar a um pudim. E caso você não tenha chia em casa, você pode sim substituir pela linhaça. Elas têm características que são muito similares. A linhaça, ela tem um sabor um pouco mais marcante do que a chia, mas você pode optar tanto pela linhaça marrom quanto pela dourada. E até mesmo as formas de consumo que eu sugeri que você coloque a chia, valem aqui também pra linhaça. E se você preferir utilizar tanto a chia quanto a linhaça na forma de farinha, utilizar ali numa receitinha, fazer um pão de frigideira, fazer um bolinho, o ideal é que você faça a moagem dessa semente na hora. Por quê? Como elas têm essa grande concentração de ômega 3, é um tipo de gordura, que se a gente deixa guardado por muito tempo, ela vai ficar rançosa, vai perder as suas propriedades. Então se você realmente preferiu utilizar na forma de farinha, utilize sempre aquela que você fizer na hora. Se você gostou desses alimentos, né, quer saber ainda mais sobre eles, outras formas de consumo, não deixe de acessar aqui no nosso canal. A gente tem vídeos falando e aprofundando mais sobre cada um deles. Agora me conta aqui embaixo nos comentários, como que é o seu café da manhã e o que que você vai começar a mudar a partir de hoje com esse vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, que pode ser ajudado com todo esse conteúdo e também de deixar a sua curtida se eu te ajudei de alguma forma. Eu espero você então nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!